Olá pessoal que acompanha o canal dos medicamentos do Rizzo. Quem já me conhece sabe que eu sou o Maestro Céu Azul, mas quem não conhece, eu acabei de falar meu nome, hein? Você acha que eu ia repetir de novo? Lógico que não. Sabe onde estamos? Estamos muito longe do centro de São Paulo. Aliás, eu estou longe do reino de palhaçada. Estou no Brasil, na cidade de São Paulo, mas estamos no Imogi das Cruzes, numa rádio chamada Transcontinental. Chamada Transcontinental, onde contamos com a participação de quadros do nosso querido grupo de humor nacional, muito orgulho e muito amigos do Alex Rangel, o Café com Bobagem. Então dá uma olhadinha aí o que tem para vocês. Uma voz maravilhosa. 400 reais da caixinha do Café com Bobagem, véspera de feriado, vai até as 20 para as 8. Se você acertar, tem a grana para o seu feriado. A gente põe agora na sua conta. Uma coisa que muita gente cai de boca. Vamos aproveitar, está acabando o tempo. Uma coisa que muita gente cai de boca. Será que é sorvete? Mulher? Será que é o que eu quero? Padine, você faz dicas para atrapalhar as pessoas. Você não vale nada. Você se faz de bonzinho e você quer só prejudicar. Padine, aproveitando o embargo do Zé, tudo o que eu queria saber, porque você não fale nada, mas eu gosto de você. Você não quer comprar uma geladeira, não? Zé, eu estou vendendo agora. Mas você é o cara que compra a geladeira? Não, agora tu vai vender. Não, vai vender na geladeira? Não, vai vender na geladeira? Não, vai ficar assim. A geladeira do Valmir Jorge é que nem baile de baile reggae. Por quê? Só tem fumaça e luz dentro. Não acontece nada. Você abre a porta, não encontra nada. Ela parece um quarto de hospital, Zé, branca e limpinha. Não tem nada. Muito bem. Tem sempre uma água e gelo. Uma lelezinha branca e nada mais. Tem o Valmir? É. Ah, não é verdade que o vermelho é a cor do amor? Desenho. É? Então minha mãe vai adorar o meu boletinho. Vai ver que eu amo estudar. Que lindinho. 7h32, vamos rapidinho para o intervalo. Na volta mais café, mais bobagem, não sai daí. Estamos aqui no Sonda Transcontinental até às 8 da noite. São 7 horas e 41 minutos. Tem ingressos ainda pra você assistir o stand-up do meu amigo Márcio Pial nesse sábado, 9 da noite, no Teatro Eva Vilma, no Tato a Pé. Só se ligar aqui na Trans, 4791 8500, você vai morrer de dar risada. Márcio Pial é uma viagem aos anos 80 e 90 no Teatro Eva Vilma, no Tato a Pé. Pretão, uma que ninguém nem imagina. Não, Zé, daqui a pouco nós vamos entrar em campo com o time Reserva, time Reserva, time do Corinthians. Você sabe que o Corinthians fechou com o Marquinhos Gabriel, mas por outro lado nós temos, coitado, não vou falar isso não, que o menino, não, 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 eu ia falar o outro Valdívio, era uma brincadeira boba e tal. O Rildo machucou de novo. Terceira lesão, quando ele volta, começa a treinar, hoje machucou o tornozeiro esquerdo, vai ficar mais três meses parado. O menino que era um dos destaques do Corinthians aí, que veio da Ponte Preta. E vamos dar um endereço pro cara ir lá tomar umas galinhadas nas costas, banho de pipoca, para ver se resolve. O que que ele toma nas costas, bola nas costas? Lá é mesa branca. É mesa branca quando tem o Zé Gouveia cheirando um lá, é mesa branca. Quando não tem a mesa tem outra cor. Ah, tudo bem. Entendi. Ó, tem prêmios aqui, viu? O nome é Maria de Oliveira Galvão lá da cidade de Dutra, levou o kit trans aqui do Café com Bobagem, certo? E a caixinha alguém ganhou, eu falei que é uma coisa que muita gente cai de boca, né? Perguntei o que que era. Mas, infelizmente, meu, apesar de todo o esforço que a gente fez de centenas de palpites, tivemos um acertador hoje. 400 reais. Sinto muito, viu, Arnaldão? Você traz anunciante pro programa e vai pagar 400 reais. Daqui a pouquinho vamos dizer a pessoa acertadora, vamos dizer como receber a grana e vamos dizer também o resultado aqui no Instagram. 400 paus a gente já vai pôr hoje na conta da pessoa pra usar no final de semana, no feriado, senão não adianta nada. É isso aí. Vamos dizer quem ganhou daqui a pouquinho. Obrigado pela participação. Vamos lá, Raul Mugiu, boa noite. Alô, auditório! Obrigado, senhor! Olha, economia brasileira tá parecendo tartaruga aleijada, hein? Não anda nem na descida. E a tapeçaria Chico informa. Estão querendo puxar o tapete da Dilma, mas não vão conseguir. Aqui debaixo do tapete tá cheio de sujeira. E o que é que tem na rua com a letra D? Tempo para o Ivan! Dilma, seu Raul! Certa resposta! Ela tá aqui. Dá um oi, Dilma. Olha, por que que eu tenho que fazer? Porque eu tenho que fazer o quê? Agora recorrer ao bispo pra fazer o quê? As pessoas dizem que não cometi nenhum crime, não cometi nada. Ô, meu, meu, a Nani não vai gritar, né? Eu faço mais assim, controlado. Uma voz mais atrelada, por favor. E o Raul fala dos nossos amigos aí, do Alex. O Alex, o Rangel, que tá aí, o nosso... Japonês da Federal. O próprio amigo do Japão. O Roberto também, um beijo pra vocês aí, hein? O Roberto tá indo pro saco. Você viu como é que ele tá tossindo, como é que ele... Não sei se volta outra vez aqui. É verdade, hein? Ô, Zé, a situação tá ruim. Roberto Carlos vai fazer três shows. É mesmo? No mês que vem, tá de desespero. Vamos, vamos aos merchãs do Raulzão. Vem aí o merchan, vai. Olha, seu Raul, eu tô aqui pra falar, seu Raul, com a senhora que tá em casa. A senhora que tem a voz feia, não tem a voz igual a minha, a voz bonita, assim. Ela vai ter que comprar um merda três. Feito com barrigada de sardinha e cocô de tilata, nossa. E também com a barrigada do sanguíru, que é um peixe gordo e cebola. Vai, tia Raul. Vem aí, emicida!